... Meu nome é Rajiv, eu trabalho na IBM. Eu, até pouco tempo atrás, trabalhava com desenvolvimento de segurança no laboratório de Linux, desenvolvimento para Linux. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Trusted Computing, que foi o foco do meu trabalho nesses últimos quatro anos, um pouco mais sobre mim, eu mantenho a stack de software que proveu o Trusted Computing para o usuário final. Eu mantenho também o device driver do dispositivo de segurança, que é a base dessa tecnologia, que eu vou falar um pouco mais. O nome dele é TPM. Vocês devem ter visto em alguma tela, apesar do nome estranho, da sigla estranha. Acho que no fim da apresentação vocês nunca mais vão lembrar do significado original da sigla. Eu mantenho o device drive dele e, bom, é isso. Um pouco sobre a agenda, eu vou contextualizar porque eu trouxe o Trusted Computing, porque qual a motivação de investir na tecnologia dessas, qual a motivação para eu ter gasto tanto tempo de pesquisa e desenvolvimento para tornar algo como um produto final hoje. Vou falar um pouco sobre os conceitos de criptografia, só para colocar todo mundo na mesma página. Provavelmente muitos de vocês já conheçam vários desses conceitos. Vou falar sobre os componentes do Trusted Computing, que você precisa para habilitar para o usuário final as features do Trusted Computing, do TPM. Vou explicar o conceito de Chain of Trust e duas mágicas que dá para se fazer com o Trusted Computing, que é a testação remota de integridade e Trusted Storage. Por enquanto não faz muito sentido essas palavras soltas, mas vai fazer daqui para frente. A qualquer momento, se vocês tiverem uma dúvida, se ficar muito confuso, se eu estiver falando rápido, embolado, porque na Bahia todo mundo fala que o pessoal é lento, eu sou de lá, mas não é bem assim não. Eu falo um pouco mais rápido. Qualquer dúvida, interrompo, não tem problema nenhum. Eu gostaria que fosse mais uma comunicação bilateral do que só eu falando aqui sobre a tecnologia. Enfim, só isso, né? Tá, contexto. Em 2000 e, na verdade um pouco antes, um pesquisador publicou um paper sobre segurança. Era um paper meio metafórico, meio meta-segurança. Ele sugeriu, assim como, vamos lá, ele sugeriu que segurança seria algo infactível de se manter só por software. Ele fez um estudo do número de vulnerabilidades que apareciam para cada número novo de linhas de código num projeto, tá? O que ele quis dizer foi que era infactível você administrar as vulnerabilidades de forma reativa, tá? Fazer programação segura, tudo bem, beleza. Certificação de segurança, tudo bem. Mas, ainda assim, existiria algum meio de explorar uma vulnerabilidade que até então era desconhecida, tá? Então ele sugeriu que vamos colocar a segurança no sistema, não basear ela em software, porque ela ainda é frágil e passível de ataque. Vamos basear ela em hardware, tá? Vamos limitar o escopo de ataque, não só com acesso remoto com o root, mas deixar que todos os ataques possíveis sejam os ataques físicos. Você tem que colocar um microscópio eletrônico para descobrir a chave, que você tem que atacar fisicamente a máquina, tem que ter acesso físico para conseguir subverter aquela máquina, tá? Nesse contexto, assim, isso ficou, ah, meio metafórico, deixa pra lá, RSA tá aí, né? A criptografia assimétrica já resolve muitos nossos problemas, você está equivocado e, enfim. Mas com o tempo, a software passou a ser um commodity muito forte no mundo atual. TI passou a depender muito de linhas de código, tá? Então, viu-se que era, ele podia ter razão, isso podia não escalar muito bem, você administrar código sempre baseado em software. E baseado em software, eu digo, esse Linux, por exemplo, é uma arquitetura de segurança baseada em software. Uma vez que você consegue uma vulnerabilidade no kernel e acessar a área de memória dele, você consegue mudar o comportamento do Excelino, que você pode, inclusive, desabilitá-lo, tá? Se você tiver acesso ao barra dev, barra main, por exemplo, caso você tenha roteado a máquina. Isso parece meio mágico, mas, sim, isso é possível, tá? Então, algumas companhias se juntaram, montaram um consórcio para criar um novo padrão que era o Tracet Computing, tá? Eles criaram o Tracet Computing Group, na época ele tinha um nome um pouco diferente, que hoje se referência só por TCG, tá? As companhias envolvidas na época eram a IBM, que fundaram o grupo. A IBM, a Dell, a Microsoft, a AMD, a HP. Vocês devem ter ouvido falar do Secure Boot do Windows 8, né? Ah, o firmware é assinado, o kernel é assinado e baseado em hardware, mais ou menos. Só pode rodar uma imagem assinada pela Microsoft. Toda a arquitetura embaixo foi criada no TCG, tá? Eles começaram no TCG, eles usaram infraestrutura e especificações desenvolvidas no TCG, junto com eles, óbvio, e tornaram isso um produto. Então, esse é um dos exemplos do produto do Tracet Computing. Ele ainda pode ser meio fuzzy, mas eu creio muito fortemente que no meio da apresentação vai passar a fazer mais sentido, tá? E quais eram as necessidades que motivavam o Tracet Computing? Não dá pra administrar em software a segurança, mas o que a gente quer assegurar? A gente quer proteger a chave privada, tá? A gente quer proteger a informação confidencial dos usuários, tá? Pode não ser algo muito acessível na mídia, mas vazamento de identidade é algo muito grave e recorrente. Acho que vocês devem saber o quão fácil é comprar uma lista de CPFs em alguns bairros do mercado negro por aí, tá? Esses CPFs não são conseguidos à toa, não é só engenharia social. Talvez no mercado brasileiro, boa parte dos ataques sejam engenharia social, mas no resto do mundo não é bem assim, tá? Hackers comprometem máquinas que guardam esse tipo de informação, de bancos, e conseguem esse tipo de informação dos cidadãos. E a análise de integridade, tá? Como eu sei que a máquina com que eu tô me comunicando não foi subvertida? Se ela não tá rodando um kernel com rootkit, se não tem alguém que vai roubar minha senha, se esse certificado eu posso confiar mesmo, se a digi notária é confiável ou não. Então, como eu resolvo esse tipo de problema? Só baseado em software, tá? Os conceitos de criptografia, antes de eu explicar os mecanismos que eu mencionei na agenda. O que que é criptografia simétrica? Essa é a criptografia mais comum, que é a primeira que vem à mente quando você comenta sobre criptografia. Você cifra uma mensagem com uma chave e decifra ela com essa mesma chave. Simples, tá? O mais antigo método de cifrar uma mensagem, os egípcios já faziam isso, tá? Então, os algoritmos que são mais recentes e standard, que são usados na indústria, são o DS, o 3DS, que nada mais é do que um DS que faz o seu diagrama de blocos mais duas vezes, tá? Pra dificultar o cálculo, a descoberta dessa chave segura que decifra e decifra as mensagens e o ES, tá? Um pouquinho de história. O DS, viu-se que ele não era tão seguro assim, então a NSA bolou, tá bom, vamos criar um workaround aqui, vamos triplicar o número de cálculos e vai ficar três vezes mais difícil descobrir a chave, né, fazer a criptologia dela. E aí viu-se que aquilo não escalava, pô, vai ser seis vezes mais, a próxima vez vai ser o 9DS, então vamos criar um concurso, isso era comum nos Estados Unidos, é comum, em que eles vão submeter o próximo novo padrão de criptografia simétrica, tá? E os caras que, o algoritmo que ganhou foi o Reindel, tá? A NSA deu um prêmio pra esses caras, vocês devem ter ouvido falar ou não na internet ou por aí, e eles modificaram um pouco esse algoritmo e transformaram no AES, que é o Advanced Encryption System, tá? Só um pouquinho de história, curiosidade, pra vocês não ficarem muito entediados. Qual é o grande, grande problema, não problema, mas, assim, o grande detalhe que não é resolvido só com a criptografia simétrica? Pra que eu consiga mandar uma mensagem pra uma outra entidade, pra um receptor de forma criptografada, eu preciso mandar a chave pra ele também, tá? Ele precisa conhecer essa chave, ou a gente bola um algoritmo em que, eu digo minha data de aniversário, ele calcula a chave de um lado, eu calculo do outro, mas uma pessoa no meio, sem saber seu algoritmo, não consiga gerar essa chave, né? Ou eu entrego fisicamente, uso um canal seguro, mas que não é fornecido pela criptografia simétrica sozinho, tá? E uma outra diretiva de criptografia é que você não pode basear a sua segurança, a segurança do seu algoritmo, no segredo dele. Assim, você não pode confiar que, se um algoritmo for desconhecido, a sua chave não vai conseguir ser gerada de um lado do outro, tá? O algoritmo tem que ser, sim, conhecido. Todo mundo tem que saber qual é o algoritmo que você tá usando de criptografia e, ainda assim, ser possível utilizar aquele algoritmo, tá? Ele tem que ser forte o suficiente pra que você conheça como ele funciona e, ainda assim, seja seguro usar a criptografia, aquele algoritmo, pra trocar mensagens, tá? Então, como ali em torno da década de 60, o Diff e o Hellman pensaram numa maneira de... Bom, dá pra estabelecer um canal seguro só com a criptografia. Como é que a gente faz isso? Opa, pulei o slide, não é esse aqui não. Como é que a gente faz isso? Com criptografia assimétrica, tá? A diferença básica entre os dois é que você gera duas chaves, com uma você encripta e com outra você decripta, tá? Mas, tá. E aí, né? Que diferença faz? Se você assumir que uma dessas chaves tá sempre com um dos caras e nunca é conhecida por ninguém, que ela é privada, tá? Chave privada e que uma a outra é conhecida por todo mundo, você pode tirar algumas conclusões daí, tá? Se eu tenho uma chave que só pertence a mim, tudo que foi encriptado pela minha chave pública, só eu posso ler, tá? E vice-versa, tá? Se eu encriptei algo com minha chave privada, só com minha chave pública você consegue decifrar essa mensagem. E o que que dá pra fazer pra estabelecer um canal seguro? Eu quero trocar uma chave simétrica com o meu amigo do outro lado do país, tá? Eu mando pra ele a minha chave pública, digo, olha, essa aqui é a minha chave pública, confie nisso, tá? E depois eu vou explicar como você atesta isso também. Eu encripto a minha mensagem, ele manda, por exemplo, pra mim a data de hoje, encripta com minha chave pública, tá? E eu decrito com minha chave privada, ok, ele tem a minha chave. E eu faço o mesmo, eu pego a data do dia, encripto com minha chave privada, se ele conseguir decriptar essa mensagem com minha chave pública e ter o retorno que eu disse a ele, que seria a data de hoje, ok, Rajiv tem essa chave privada mesmo, eu tô falando com o Rajiv, tá? Qual o próximo passo? O meu amigo gera uma chave simétrica, um segredo, uma senha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Encripta com minha chave pública, manda pra mim, tá? E se eu conseguir ler essa chave, só eu na verdade vou conseguir ler essa chave, porque só eu tenho a chave privada. E aí está estabelecido o canal seguro, tá? Confuso? Espera aí que eu passo de novo? Vamos lá. Se alguém encripta uma mensagem com minha chave pública, só eu consigo ler, porque só eu tenho a chave privada, tá? Então ele gera a chave, a senha dele que ele quer mandar, a senha do Gmail. Vamos lá. Como você manda a senha do Gmail pro Gmail, sem que ninguém saiba no mesmo caminho? Eu encripto com a chave pública do Gmail e eu sei que a chave privada dele, eu assumo que ela não vazou, que ninguém mais tem acesso a ela e que só o Gmail consegue decriptar essa mensagem. Só o Gmail consegue pegar essa mensagem que ele encriptou, que eu encriptei com a chave pública dele e ter acesso a minha senha. Resolvido, tá? Fantástico. Além disso, o que dá pra fazer com criptografia assimétrica? O que mais dá pra fazer isso? Dá pra fazer com ela. O caminho contrário. Eu posso enviar uma mensagem pra alguém, e atestar que fui eu mesmo que escrevi aquela mensagem, tá? Se eu tenho... Se ninguém mais tem minha chave privada, eu mando uma mensagem dizendo Olá, meu nome é Rajiv. Encripta essa mensagem com a minha chave pública. A pessoa pega essa mensagem encriptada, decripta com a minha chave pública e tem o mesmo resultado, ok, foi Rajiv mesmo que mandou essa mensagem, tá? Porque só ele tem a chave privada dessa chave pública que eu usei, tá? Então, esses são conceitos que são básicos no mundo de segurança, tá? Vocês usam ele todo dia quando vocês fazem o HTTPS. É exatamente isso que acontece. Quando você quer trocar uma mensagem segura com a pessoa do outro lado, você encripta com a chave pública dela, uma senha, uma chave simétrica, ela decripta do outro lado e vocês começam a se comunicar usando a chave simétrica. Opa! A chave privada, só ela que pode decriptar? Sim, sim. Na verdade, tem um conceito matemático, né? Que você encripta com uma, decripta com outra e vice-versa. Mesma pessoa que está encriptando, que tem a privada, encripta com a pública? Ela pode fazer isso, mas não existe... Ela só vai usar, na verdade, a chave pública de outra pessoa. A dela não faz sentido. É, sempre a privada, porque ele quer garantir que... Ele quer dizer para as pessoas que têm a chave pública dele, mandar a mensagem que foi ele mesmo que assinou, tá? Se você quer fazer o contrário, se você quer estabelecer um canal seguro, aí a pessoa encripta com a chave pública dela, tá? Na verdade, eu encripto com a chave pública dela e eu tenho certeza que só ela vai conseguir ler. Ninguém mais que tem a chave pública consegue, tá? Não dá para decriptar e encriptar com a chave pública. Você vai gerar lixo do outro lado, tá? Uma pergunta? Ficou mais sedimentado. Então, o Diff Hellman propôs esse mecanismo, só que ele não propôs um meio matemático. Ele deixou lá. Olha, alguém inventa o algoritmo aí, porque é muito difícil. Eu já tive a ideia, tá? Vocês se virem agora. Então, começou uma corrida contra o tempo, porque isso gerou uma possibilidade de mercado enorme, tá? Até aquela época, você ainda tinha que assegurar as mensagens fisicamente, tá? Você tinha que assinar fisicamente usando cartório, então, você encriptou a mensagem, tinha que estabelecer o canal seguro, usando a chave simétrica, né? E isso era precário, tá? Então, como você, por exemplo, manda um e-mail, tá? Sabendo e atesta que aquele e-mail é seu mesmo. É usando assinatura digital, tá? É isso que é usado como base. Então, esses três caras, o Rivers, Chami e Adelman, conseguiram bolar um algoritmo em que você só encripta com uma e decripta com outra e seja muito difícil gerar a chave privada a partir da pública e vice-versa. Na verdade, só que seja difícil gerar a chave pública, chave privada a partir da pública. Porque uma vez que você distribui a pública, as pessoas podem gerar uma chave privada e ter acesso a ela, né? E acaba todo o assumption aqui da criptografia simétrica. Esses caras patentearam o algoritmo, patentearam a aplicação e ganharam muito dinheiro. Eles montaram a RSA, tá? Por isso que aqueles tokens que vocês devem receber em algumas aplicações de banco, tem o nome RSA lá, porque é também uma empresa, tá? E a patente caiu lá por... Ah, não lembro. Na década de 90, e todo mundo passou a usar livremente o RSA, tá? Mas no meio do caminho, alguns caras open source ficaram revoltados com o fato de você ter que pagar muito caro para usar isso, e bolaram o DSA, tá? Então, é daí que vocês vão ouvir essa sigla em alguns ambientes. E só por curiosidade, o RSA tem sido fácil quebrar chaves pequenas de RSA, então o workaround tem sido vamos aumentar o tamanho da chave, porque aí vai ficar muito mais difícil. Vamos aumentar o tamanho da chave. Então, 1.024 bits hoje já não é suficiente, então usa-se 2.048, e já estão recomendando 4.096. A grande desvantagem do RSA aqui é que vocês não perguntaram, mas por que você precisa trocar uma chave simétrica usando criptografia simétrica? Por que você não usa direto só a criptografia simétrica? Porque é muito lento, tá? Usar o volume. Assim, é infactiva você encriptar um HD, por exemplo, usando uma chave pública, tá? Não é esse o foco, tá? A criptografia simétrica, os algoritmos, o AES, é muito mais otimizado para você fazer as operações em hardware do que o RSA, tá? Então você só estabelece canal seguro, só assina e bola para frente. Usa a criptografia simétrica. Resolve o problema inicial dela, tá? Os hashes vocês já devem ter ouvido falar de vários desses algoritmos aqui, o MD5, mas como algoritmos para verificar a integridade do arquivo que você baixou, tá? Só para ter certeza que o arquivo não foi corrompido e tudo mais. Mas o MD5, ele começou como um algoritmo de segurança. Por quê? Como o RSA é muito lento, não escala bem você encriptar um PDF inteiro, tá? Você quer assinar um PDF, você não vai assinar o cara inteiro porque vai demorar muito tempo, tá? Então você calcula o hash desse cara e assina só o hash, tá? Aí, tá, e por que que alguns algoritmos são bons ou não? Por que que as pessoas estão parando de usar o SHA-1, tá? Porque é possível você calcular um apêndice para seu PDF que gere o mesmo MD5 que o PDF do cara, tá? Então, você pode forjar uma assinatura usando o hash, o mesmo hash, mas enviar um outro documento, tá? O cara assinou um hash, mandou para o seu amigo da escola, tá? Você quer forjar um outro documento. Ele disse assim, ah, tá aqui um cheque de mil reais para o banco X, tá? Você quer forjar um cheque agora que esteja em PDF que seja de 10 mil reais para você, tá? Então você bola esse PDF, calcula um apêndice para esse PDF que não é mostrado nele, que no fim o MD5 gera o mesmo hash do outro PDF e envia com a assinatura que você interceptou, porque a assinatura em crypt tag é pública, todo mundo tem acesso a ela, tá? Então, o algoritmo de hash, para ser seguro, tem que ser muito difícil de calcular uma colisão, tá? Calcular uma outra mensagem que deu mesmo o hash da sua mensagem inicial. Muito confuso? Você está comentando do MD5 que é ruim, né? Hoje é, é muito fácil, calculou. Puxar um já é bom? Tá, vamos lá. Ele é médio, tá? Ele está para se aposentar, digamos. Porque qual o caminho desses algoritmos? É muito, não é comum, assim, não tem sido comum historicamente o cara quebrar o algoritmo da noite para o dia. As pessoas vão melhorando os algoritmos de quebra. Opa, agora ao invés de 10 anos dá para colar em 5. Agora ao invés de 5 anos dá para colar em 2, tá? Então, quando ele começa a se enfraquecer, ele atinge um estágio, pelo menos a NSA encara sim. Um estágio em que pessoas, por favor, comece a migrar, porque a gente não vai certificar mais nada usando esse algoritmo daqui a 5 anos, tá? E o SHA-1 já atingiu esse estado, tá? Não é considerado seguro utilizar o SHA-1 hoje para calcular assinatura digital. E sim o SHA-256, tá? E o MD5, assim, já coitado. Só a checksum mesmo. Já fez o trabalho dele. Aí eu tenho aqui um diagrama mostrando como... Além da dificuldade de calcular colisão, tem que ser muito difícil também descobrir qual é a mensagem que gerou aquele hash, tá? Então, o que você poderia fazer é... Ah, eu mudo só um bit e vejo o quanto mudou no hash. Mudo só um outro bit e vejo o quanto mudou no hash. Então, o algoritmo de hash tem que ter uma entropia muito alta. Se você mudar um bit, o hash tem que mudar completamente, tá? É isso que esse diagrama quer dizer. Opa! A complexidade computacional também não aumenta? Não aumenta? Sim. Sim. É por isso, inclusive, que tem se migrado de RSA para algoritmo de curvas elípticas. Porque dá para você usar chaves muito menores, tá? Um algoritmo muito mais rápido do que o RSA, mas com a mesma dificuldade de quebra da chave, tá? Então, assim, é... É assim, só um novo algoritmo pode talvez ser menos complexo computacionalmente do que um algoritmo antigo mais fraco, tá? Então, é o caminho natural, assim. Toda vez que você aumenta só o número do algoritmo, tá? Ou o tamanho da chave, ele fica naturalmente mais complexo, tá? Porque você vai ter que executar mais ciclos do algoritmo para chegar ao resultado dele. Tá, assinatura digital eu já expliquei como é que funciona. Tá, se alguém ainda tem alguma dúvida, fale agora. Então, vou seguir adiante, tá bom? Fechado. Bom, voltando à atuação de computing. Uma aulinha de criptografia. O módulo de hardware em que toda a tecnologia é baseada é o TPM, como eu falei para vocês. Ele foi desenvolvido para ser barato, para ser... Não é para ser um acelerador criptográfico, porque esses caras, sim, são muito caros, mais caros do que placas aceleradoras gráficas, assim, comparativamente, tá? Ele é um dispositivo que não atua na sua máquina por motivos... Eclon, assim, ah, não tenho mais controle sobre o computador, tá? O Stallman escreveu uma carta imensa sobre os computadores. Você não tem mais liberdade sobre os seus computadores, porque o TPM vai tomar conta, tá? Então, ele foi desenvolvido só para ser atuado. Você envia o comando para ele, ele dá o retorno. Então, você envia o comando para ele e ele fala o seguinte, e aí, posso confiar nessa máquina? Ele diz sim ou não, tá? Ele não atua. O software atua baseado no que o TPM fala para ele. Ele é uma base de decisão, tá? E... Uma outra curiosidade, a maioria dos laptops de vocês hoje tem um TPM, tá? Se... Há pelo menos... Se o seu laptop tem mais que quatro... Tem menos que quatro anos, ele com certeza tem um TPM. Tá lá, tá? O Windows 8 vai usar. Tá? Para o boot seguro dele. Alguma pergunta? Será uma vez por mês só, né? O quê? Depende. Ah! Ele não seria justificável se fosse uma vez por mês só. Só que ele causa muito menos dores de cabeça. Talvez. Vamos lá. Um pouquinho sobre ele. Ele tem um gerador de chaves assimétricas, tá? Ele tem um co-processador criptográfico, que é essa... Você já deve ter ouvido falar também do HSM. Eles... Eles dois nesse sentido fazem a mesma coisa. Ele gera a chave para você e a chave privada nunca sai dele, tá? Então você não corre o risco de quebrar aquela... Aquele postulado de criptografia assimétrica. Que a chave privada é só sua e ninguém mais tem acesso a ela, tá? Então quando você precisa usar essa chave, você envia... Se você quer assinar alguma coisa, você envia o seu PDF. Na verdade o hash dele, né? Manda o hash. Você envia uma senha para ele, para que ele te autorize a usar aquela chave. E ele faz a criptografia dele dentro do chip. Tá? Por que isso? Você já deve ter ouvido falar também do ataque de code boot, tá? Então você congela a... Você desliga o laptop, desliga a máquina, mas não aponta do que estiver na memória ser apagado. Aí você consegue fazer o dump da memória e buscar nela a chave privada que o cara está usando em algum buffer. Usando, por exemplo, o OpenSSL, tá? O cara estava usando o OpenSSL para assinar alguma coisa, a chave estava na memória e estava livre lá. Ele tem os outros... As outras features, como por exemplo... São... São por motivos que eu acho que saem do escopo de hoje, porque vai levar muito tempo para explicar. Mas ele detecta os níveis de tensão, então ele tem que saber quando a máquina bootou, quando a máquina foi desligada, para ele tomar umas outras medidas. Talvez... Sim, dá para explicar hoje. Vou explicar. Tá. Até agora, muito confuso, tranquilo. Maravilha. Por favor, perguntem, tá? Ele tem algumas chaves especiais. Essa é a Endorsement Key, que não é usada para mais nada, além de gerar assinaturas de estado da máquina. Tem a Storage Root Key, que é usada para guardar as suas chaves para uso geral, caso você queira guardar um database de chaves na sua máquina. Ele não tem uma memória muito grande, tá? Principalmente porque é para ser barato. E para escalar o armazenamento dele, o que se faz é encripta, usando a SRK, que nunca sai do TPM, e guarda no disco. Então, você pode ter virtualmente o quanto você quiser, tá? E asseguradas por criptografia, caso ela não seja quebrada, e pelo TPM. E a Atestation Identity Key. Eu vou explicar um pouco mais sobre ela um pouco à frente. Tá. Esses são os estados do TPM, mas são mais informações sobre a administração dele. Vamos para o Real Deal aqui. Tá. Não, acho que dá. Dá tempo sim. Tá. Como eu falei, as chaves não são guardadas no TPM, tá? Porque não escalaria bem. Você teria um número fixo de chaves e ficaria limitado por esse parâmetro dele. Então, você guarda a sua... Você gera a sua SRK no TPM. Não tem como você importar ela no TPM, porque um dia ela pode ter sido lida, tá? E aqui no meio existe aquela camada de software que eu comentei que eu mantinha para Linux. Que uma vez que o usuário pede para usar a chave, ele passa para o TPM, no comando especial, guarda no slot, tá? Decripta ele, esse slot, usando a SRK e passa a usar a engine interna dele. Seria o equivalente ao OPCL interno aqui dele, tá? Faz a operação, tá? Ele retorna o resultado e apaga ela daqui, tá? Vamos lá. Um outro... O que diferencia o TPM do... De um HSM? O HSM é um storage seguro de chaves, tá? E... O TPM, ele tem uma série de registradores que são usados para guardar... Para concatenar hashes, tá? Ele... Ele não pode ser escrito arbitrariamente. Você não pode dizer para ele, escreve esse valor agora nesse PCR. Ele só escreve por meio de concatenação. Por quê? Porque uma vez escrito um valor lá, você não consegue reverter a escrita dele. Você não consegue voltar para a escrita de um valor anterior a ele. Tá? E isso vai fazer sentido. Tem muita coisa que eu espero que vá fazer sentido daqui para frente. Então, com uma série delas pendentes. Vou deixar alguma passar, que nem o Lost deixou, né? No meio do caminho. Vocês me avisam, tá? É... Com isso, uma vez que você pede, guarde esse hash aqui, acabou. Aquele PCR só é resetado no próximo reboot da máquina, tá? Guardem isso aí no cache, tá? Vamos lá. Agora vai fazer sentido. O TPM, a Trusted Compute, implementa o conceito de Root of Trust. Então, você boota a sua máquina, tem o firmware de Bringup que inicializa a memória, inicializa a CPU, traz ela minimamente funcional, tá? Depois vem a BIOS, tá? Que faz uma série de configurações para a sua plataforma, tá? Depois a BIOS carrega seu bootloader, tá? E depois seu bootloader carrega o kernel. E dali adiante, você pode multiplexar quem roda na sua CPU. Mas antes disso, é esse o caminho, tá? Ele é determinístico. Toda vez que você liga a sua máquina, vai passar por esses três estágios. CRTM, que é o primeiro cara. Na verdade, não CRTM. Vai ser o primeiro firmware, a BIOS e o bootloader, tá? Bom, agora, para que que servem aqueles caras, aqueles PCRs, tá? O CRTM, ele fica numa área segura de memória, porque você depende dele para isso. O TPM não atua nesse cara. O CRTM faz um hash da BIOS, grava num PCR, tá? E depois passa o PROGRAM COUNTER para a BIOS. A BIOS faz a mesma coisa com o bootloader, tá? Pega esse hash, escreve num PCR de novo e passa o PROGRAM COUNTER para ele. E a mesma coisa acontece com o kernel, tá? O bootloader faz o hash do kernel e passa para esse cara. Com isso, sabendo que esses caras foram inscritos e você não consegue escrever um valor arbitrário nele, o kernel roda, você roda as suas aplicações e em qualquer momento da máquina você pode pedir para o TPM lhe dizer esses valores aqui, tá? Medirem quais são os valores do PCR 0, 1 e 2. E você reproduz esses passos, né? Que seriam do PCR. Calculo o hash, concatena com o da BIOS, calculo o hash de novo, concatena com o do bootloader e calculo o hash de novo. Se esse valor bater com o que você espera, você tem certeza que naquela máquina você rodou aquela versão da BIOS, aquela versão do bootloader, tá? Tudo bem. Mas até aí, pô, bootloader e daí? E daí que o bootloader pode botar um kernel que você não confia, com o rootkit, por exemplo. Pode botar um rootfs que você não confia, que tem uma série de sniffers e de loggers lá, tá? Uma pergunta? Se ele fizer isso, sabendo que o CRT mediu a BIOS, a BIOS mediu o bootloader. O bootloader vai medir o próximo cara, por exemplo, que seria esse outro bootloader. Botaria pra ele? Ele pode rodar um kernel que você não confia, tudo bem, você quebrou. Mas a Apple, por exemplo, pode pedir pro TPM, pô, me diga quais são os PCRs aí. Ele vai olhar lá no fingerprint, depois que ele calcular os hashes, que, ah, ele rodou um outro bootloader aqui. Hum, hum, eu vi o que você fez. Entendeu? Não, 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 Apple Store. Não vai comprar, mas é seriado no iTunes Store, tá? Então, dá pra fazer esse tipo de verificação, tá? Dá pra detectar, assim, um jailbreak, tá? No fim das contas. Justamente porque o PCR não receta depois que... Eu não entendi, gente. Se você consegue subir o bootloader com outro cara, quando o Apple, por exemplo, vai fazer consulta, esse outro cara não consegue interromper a consulta e fazer o fake, que ele responde a consulta? Consegue se for baseado em software. E é aí que está o grande tchan do Trusted Computing. Por isso que eu passei um tempo explicando a criptografia simétrica, assinatura digital. Na verdade, a Apple não pediria diretamente pro TPM, ah, manda aí o valor, né? E aí teria que passar pro software, porque precisa de um device driver, precisa de uma aplicação em use space, stack de TCP e IP, pra mandar pra Apple. A Apple tem, na verdade, existe um... Existiria um database com a lista de chaves públicas de TPMs. Eles sabem que são de TPMs e eles se comportam dessa forma. E ele pede, na verdade, a assinatura do PCR, tá? E a Apple verifica se, com a chave pública de um TPM, ela consegue verificar essa assinatura. Então, ah, tudo bem. Foi um TPM mesmo que me mandou esse valor. Não foi o kernel que fez um fake. Entendeu? Confuso? Não. Por isso que a gente... Tá. Isso é excelente. Assim, é excelente que vocês perguntem isso, porque vocês estão entendendo. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Porque eu não... Eu falei o nome delas, mas não esclareci. Você envia essa assinatura usando a AIK, tá? E a AIK é gerada dentro do TPM. Então, você manda um... Você não pede pra ela, pro TPM, usar uma chave arbitrária que você gerou. Você pede pra usar essa chave específica, que só é gerada por essa endorsement key, tá? Que, na verdade, assinada pela endorsement key. E as chaves públicas são, na verdade, da endorsement key. Você não consegue pedir pro TPM assinar outra coisa, externa, tá? Você... O TPM só permite que você assine, usando a Testation Identity Key, um PCR, tá? Então, você fecha todo o cerco. Você, primeiro, sabe que a chave pública é de um TPM. Tá tudo bem, eu tô falando com TPM, não é com o emulador de TPM subvertido. Segundo, se ele assinou alguma coisa usando essa chave, a chave privada dessa chave pública, foi um PCR. Tá? Então, não tem como alguém pedir pro TPM assinar alguma coisa, e depois retornar pra Apple. Tá aqui o seu PCR. Não. Não, eu não senti, eu não senti confiança. A tua ideia é, quando eu mudo a versão de Canon, eu teria que assinar. Ah, sim. Só que aí, o que acontece? Porque você não vai gravar lá no filme. Tá. Isso, é. Mas se você atirar o hash, é que não é fácil. Você coloca a máquina e ele coloca o hash. Vai calcular o hash no novo kernel que botou. Exato. Isso. Isso. O PCR, ele guarda? Mas aí é fácil, porque no momento de cálculo, se você atirar de uma vez, você consegue pegar até em memória. Vamos lá. Não. Porque... Dependendo do que você vai pedir pra calcular o hash, é isso? É. No momento que você vai calcular o hash do boot, você sabendo que vai calcular, se você tinha um kernel antigo... Você tá querendo dizer que, se esse bootloader não for confiável, você pode fazer o resto de alguma outra coisa. Isso. E aí que vem o conceito também... Esses caras pensaram em tudo, rapaz. Mas, essa é a lente que vocês perguntem, sim. Como você... Você, na verdade, não pede só o PCR do kernel. Você pede o PCR de todos esses caras. Então, você verifica se o CRTM é de uma versão que você confia, se a BIOS é de uma versão que você confia. Logo, se você confia nela, ela fez o hash do bootloader, tá? Daquele bootloader. Ela não fez o hash de uma outra versão do kernel. E o mesmo pro bootloader, tá? Você sabe que ele tá fazendo o hash do kernel que ele tá bootando. Não é um kernel que tá no barra boot, barra o nome x. É o que ele vai carregar na memória. Então, você confia que esse cara fez esse procedimento de forma correta, porque você tem o hash dele, da BIOS e do CRTM. Aí vocês vão me perguntar. E como eu confio no CRTM? Porque ninguém mediu ele. O CRTM, ele fica numa área de memória read only, tá? Então, você tem que confiar no TPM e no CRTM, tá? Assumindo que ele foi escrito numa área de memória que não pode ser subvertida, que alguém não pode mudar esse caso. E aí, melhorou? Não. Médio. Não, mas aí todo fabricante trata que o que tá no CRTM é algo seguro. Sim. Né? Porque ninguém grava nem. Sim. Isso é uma... É um postulado. Assim como você assume que a chave privada... É, se você... Assumir e acreditar nisso. Isso. Se um dia alguém mudar o CRTM, literalmente fudeu, né? Sim. Mas aí é que tá. Pra você mudar o CRTM, você precisa fazer um ataque de... Isso. Tem que fazer um ataque de hardware. E aí, esse é todo o escopo, na verdade, a intenção do Torcer Computing. Que você limite os ataques a ataques de hardware. Isso. Exatamente. E aí você já consegue matar o jailbreaker. Já consegue matar uma porrada de outros ataques que são difíceis de escalar. Tá? De conter. Agora senti. Agora senti que entenderam. Fantástico. Tá. Vamos lá. E... Tá. Tudo bem. Botou uma versão do CRTM diferente, mas as coisas que rodam em user space, tá? E que... E daí? Existe um outro cara... Tá. Tá. Antes disso. Toda vez que você escreve no PCR, a especificação diz que você tem que gravar o log dele em algum lugar. Tá? Então, quando a Apple pede pra máquina mandar o hash dos PCRs... Só que o hash não dá pra dizer muita coisa. Você precisa... Pô, mas... Esse cara tá rodando. Que versão do Carol? O que que tá acontecendo lá? Então, a máquina manda esse log de tudo que foi medido por cada um dos PCRs, tá? E manda a assinatura do PCR. A Apple... A Apple não. Acabou a Apple aqui. A IBM vai fazer a reprodução desses passos aqui. Ah, bate com esse PCR? Esse log é de um PCR? Ah, desse PCR aqui? É. Esse PCR é assinado por um TPM? É. Tudo bem. Então, confio nessa máquina. Acabou. Certo? E... Ah, não tá aqui. Tá, eu retirei. O kernel tem uma infraestrutura que faz o hash de todo o read, tá? Que toda a syscall read é enviada pro kernel. Então, todo o binário... Todo o binário, o da exec V, o exec... Todo o binário que é executado e carregado na memória, antes de ser carregado, tem seu hash estendido no PCR, tá? Então, virtualmente... Virtualmente, não. Na prática, você consegue a lista de todos os binários que rodaram como root. Oi? Você tem a assinatura de todos os binários. Não... Não exatamente... Sim. Indiretamente, sim. Tá? Você tem o hash de todos eles assinados uma vez só pelo TPM, tá? Então, você sabe... E esse... Esse... Sei lá. Apache aqui que rodaram. Qual o hash desse cara? É de uma versão com confio? É... Não? Ah, então alguém subverteu. Eu não vou me comunicar com essa máquina. Tá? Isso tudo hoje é... Tá implementado. Tá pronto pra usar. O que... Ainda está em... Assim... Que depende um pouco de desenvolvimento. É a camada que manda os comandos pro TPM. E manda de novo pra IBM. Agora IBM. Acabou aí. Tá? Eles não são concorrentes nossos. Não tem problema. Opa. A gente... Na empresa que eu trabalho, nossos laptops, eles têm o disco criptografado. E... Mas a conexão wireless, ela é totalmente alternada. A cada usuário. E ela usa... A chave dela é baseada na chave do TPM. Então assim, toda vez que gera... Se alguém conseguiu, roubou o computador. Conseguiu tirar o disco. Tinha... Sei lá. Arrancaram minhas unhas lá e deram choque debaixo da minha zumba. Aí... O cara... O cara estendeu a criatividade na parte de jogos mortais ali. Não... Mas... O tipo alguma coisa... De jeito nenhum, não existe jeito nenhum. Então... não tem jeito. E assim... É uma tristeza quando qualquer estado da máquina, de alguma forma muda. A gente perde o wireless. Aí tem que ir lá reconfigurar. Então você desliga a máquina, espera 10 segundos Vai lá, reseta o TPM E volta e refaz todo o processo De regerar a chave Fantástico Tá vendo, pessoal? Dá pra usar Não é coisa de maluco Fantástico Vocês usam no Linux mesmo? É, é uma versão customizada Legal, vocês usaram Trousers? Pra fazer Pra se comunicar com o TPM Tá, não, eu não sei qual é o interface Tá, o Trousers sou eu que mantenho Se tiver algum problema, pode mandar o patch Pra mim É, porque Manda mesmo O Trousers é a única Implementação aberta Dessa stack que se comunica com O TPM Dá pra você gerar os opcodes na mão E mandar pro barra dev TPM No fim você ainda vai passar pro código meu Que é o device driver do TPM Mas eu não escrevi ele inteiro não Eu mantenho ele Tem código meu lá Mas vocês sabem como funciona o open source E Por isso que eu perguntei Ah, vocês estão usando Trousers ou O que é que vocês Vocês implementaram Uma biblioteca do zero Como é que vocês fizeram? Bacana Muito bom Tá Bom, no fim eu já expliquei o que é a testação remota de integridade Então Então Revisando aqui nos meus 15 minutos finais Só pra fechar todos os Luzentes aí Caso existam O TPM gera Mais uma vez Pra que serve essa IK? Por que você não assina tudo direto com o endorsement key? Qual o motivo disso? Esses caras levaram muito tempo pensando E se preocupando com o controlador supercompute Eram os caras que se dedicavam a pesquisa só pra isso E eles viram que era uma necessidade de mercado Que as máquinas não tivessem a sua identidade atrelada àquela transação Porque se você usa sempre a mesma endorsement key Pra mandar assinatura de PCR Você sempre sabe Se você daqui a 3 anos se comunica com aquela máquina de novo Vai ser a mesma endorsement key Ela é um MAC address, digamos Do TPM Ele identifica todo o TPM do mundo Cada um tem uma diferente E eu disse MAC address de certa forma Porque o MAC address não é nativo Você pode mudar ele na interface Então Eles criaram o conceito de uma chave derivada Da endorsement key Então Pra cada transação você pode gerar Uma chave diferente Pra assinar a PCR Por isso que existem essas duas chaves aí Eles resolveram complicar mais ainda A minha vida e a de vocês aqui Então Você pede o TPM pra gerar um novo par de chaves A ICAR No comando específico Ele monta um pedido de certificado Pra essa chave Porque existe um outro cara Que mantém uma lista de chaves privadas Equivalente ao que a Dignotar fez De forma subótima Você sabe o que é um Certificate Authority? O que é um CA? Muitos disseram que sim E quem disse que calado e não sabe Vai adianta Vocês perguntam pra quem sabe Então Ele gera um request baseado nesse cara E usando o certificado da endorsement key Então o cara que recebeu a ICAR Ele pergunta pro CA Que mantém as endorsement key Essa chave foi assinada por endorsement key Ou foi uma chave qualquer? Não, foi um endorsement key Fica tranquilo É um TPM Por quê? Porque essa máquina não vai assinar qualquer coisa Com essa chave Se for de um TPM E é um ICAR Ele só vai assinar a PCR Estou tranquilo Ele ativa essa ICAR Igual ao certificado dela Que ele pegou do CA É o certificado, digamos É o certificado do certificado Só pra saber que a ICAR foi gerada Por endorsement key Que foi gerada por um Certificate Authority Ele Encripta esse request Usando a chave pública do cara Do Certificate Authority Valida que O CA valida que Tudo bem Você mandou uma ICAR De um TPM mesmo Do endorsement key E voilá A ICAR está gerada O próximo passo Como você tem a lista de PCRs dela O, digamos, inquisitor Ele lista quais PCRs ele quer Eu quero todos Eu quero só esses Manda um nonce Nonce é um once number É um número Só pra ele dizer Que Pra identificar A transação Tá Se você assina uma mensagem Com a data do dia Você sabe que Se o cara tentar usar de novo No dia seguinte O outro cara vai Opa, peraí Ele está fazendo replay attack Ele está me usando Usando uma informação Da semana passada Ele não está me mandando As assinaturas de hoje Tá É pra isso que esse cara serve O TPM Assina os PCRs Usando a ICAR O cara do lado Valida a assinatura Opa, é de um ICAR mesmo Bateu a assinatura Ele manda também Aquela lista de eventos Ele depois Envia o certificado Da ICAR Pra um cara Que mantém uma lista De TPM De chaves públicas De TPM Ah, é um ICAR De um TPM mesmo Tudo bem Fantástico Eu tenho uma lista de hash E eu tomo minhas decisões Tudo isso De novo Tudo isso baseado em hardware Todas as chaves O comportamento Do uso dessas chaves É baseado em hardware As chaves são guardadas Em hardware Então se você Quebrar o kernel desse cara Ou Botar um outro Multiloader Se você tiver um processo No meio do caminho Que não se comporta Do jeito que você espera Os PCRs vão mudar Tá E você vai conseguir Identificar esse cara Ah Só tenho 5 minutos Pra falar O Trusted Storage É um É um método De Atrelar Um disco encriptado Por exemplo Aquela máquina Na verdade Uma série de arquivos Se você quiser Você pode encriptar um disco Encripta A chave A chave simétrica Que encripta o disco Com a chave Privada De um TPM Pronto Você só consegue acessar Aquele disco Se tiver naquela máquina Tá Mais ainda O TPM Tem uma outra função Que atrela O uso da chave A uma série de valores De PCR Tá Então Você pode Atrelar O uso da chave privada Que encripta a chave Que encripta a sua HD Ao PCR Que mantém os restos Da BIOS Por exemplo Do CRTM Do kernel Se você botar um kernel Diferente Quando você pedir a chave O TPM O PCR vai estar diferente Por causa do Channel of Choice Ele Opa Não vou deixar A acessar essa chave Tá Então Você pode usar Essa operação Olha o Silvio Santos Aí O que que dá pra fazer Bom Tudo que eu comentei aqui Com a operação de sealing Cada um dos PCRs Guarda O resto desses caras Você Encripta seu HD Uma partição Por exemplo Inclusive pode ser Um loop device Você não precisa Reparticionar Todo seu HD Você cria um arquivo Dummy com DD E monta esse cara Com Estou complicando muito Você monta Fantástico Então Você monta esse cara Com um loopback device E guarda as suas chaves Lá dentro Você usa como sua partição Encriptada Você Encripta essa chave Com a chave privada Do TPM E guarda a chave Desse cara Atrelada Aos PCRs Do kernel Você guarda Sua Sua chave privada Do CCH O Voltou um slide aqui Cadê Ah Pulei muito rápido Você cria uns links Por exemplo Você cria só um mecanismo Para usar o TPM Você pode fazer de outras formas Mas só para exemplificar Você guarda o link Para essas chaves Para esses caras Seguros Nessa sua partição Encriptada Se você botar um kernel Diferente O kernel Não vai conseguir A sua infraestrutura Não vai conseguir montar A parte De ser encriptada Você não vai ter mais acesso A esses caras Então ninguém vai conseguir Tomar a sua chave E se botar um kernel Diferente É uma forma É uma forma Não invasiva De você implementar isso Numa distribuição qualquer Você só cria os links Cria os scripts Que sei lá Segure a chave tal Então ele Move a chave Para a partição segura E cria o link É isso Espero que eu tenha Agregado um pouco mais De certa forma Eu não mostrei O código Como você implementa No seu dia a dia Mas eu Tentei mostrar O que dá para fazer Quando você vai ser de computing E abrir Esse caminho Que não necessariamente É conhecido Para que vocês pesquisem E vejam como implementa Eu tenho Um documento Que explica Como fazer Isso aqui exatamente Passo a passo É uma blueprint Devia ter o link aqui Securing sensitive files Using the TPM Se coloca esse cara no Google Só vai aparecer Essa blueprint Está publicada Na biblioteca da IBM E se tiverem qualquer dúvida Me mandem um e-mail Que vai estar lá Nesse documento Deveria estar aqui também Falhei duas vezes No primeiro slide Tem o meu e-mail Mas é Sragiv Arroba Br.ibm.com É isso Espero que tenham gostado Que não tenham Ficado com muito sono Que tenha agregado Um pouco mais A vocês aí Obrigado